Fala meus queridos, tudo bom? Ninja Crash, Ninja Frust, Frust Ninja, jogo da frutinha, enfim Estou trazendo a primeira vez aqui no canal, achei interessante, é um Crash, só que pra cortar as coisinhas quando a gente quiser Paguei até 1000x eu acho, mas tem que dar sorte, como tudo Não é nenhuma recomendação ou indicação, vamos ver se eu vou conseguir subir essa banquinha, tá? Dá pra ver ali em cima, ó, 30, tá? Eu botei 30, joguei um pouquinho, ganhei, perdi, ganhei, perdi Voltei para o patamar de 30 e resolvi, vou gravar agora Então lembrando, toda semana sorteio de banquinhos inscritos, tá? Sorteio de banquinhos inscritos, não? Falei rápido, mas deve entender Comentário fixado, abaixo do vídeo, primeiro comentário, mas fica aí E lembrando, sorteio acontece lá, mas aqui que vem o resultado, eu falo o resultado aqui Tá? A partir de agora, então tem que assistir os vídeos Vamos lá, primeira, entrada de 1, né? 0,50 é muito pouco, mas dá pra jogar com 0,50 O mínimo aqui é 10, mas eu vou botar 30 Valendo então, iniciei, não posso cortar qualquer um Comecei com o Resting, ganhei 1,7, eu vou tirar Se fosse ver aí, tô chegando no 1,7, eu não tiraria, hein? Então, tirei Cortar o coração agora 4, excelente, 4 pra mim Ó, mais déficit da banca, maravilha, 33 Tô com déficit de ganho agora Entrada de 1 de novo, 1 gelatina 1,4, eu vou saindo Quero nem saber, essa vai ser minha estratégia Acertei, saí 1,3, vai, 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 vai Receba, 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 gelatina Deleiro e 0,9, aí, tá vendo? Entra de 1, vamos ver se isso acontece Posso retirar 0 ou não? Vou perder 0,10 Então, corto outro Boa, aumentou Pega 0,17, olha aí O que vem é lucro Aí, perdi Então, perdi 1, mas eu tô com 33 Então, posso continuar 1,4, vou tirar Talvez eu pare de fazer isso Tô bem animado ainda, entusiasmo na primeira jogada Mas Por enquanto tá valendo, ó, 0,3, horrível 1 1,4, o que acontece? De 0,3, se sair de 0,3 é perda É melhor insistir Quando vem baixo assim de primeira Já não é uma boa rodada Tem que vir um monte muito alto pra valer a pena, entendeu? Então, 32 ainda, eu vou deixar Puts Eu não gosto de cortar mais de 1 por rodada, tá? Dá pra cortar Vou fazer uma vez pra mostrar Dá pra cortar de uma vez, ó Deu bom Então, vou sair Mas poderia ser que 1 tava podre Vamos contar que os elementos Alguns das minhas tampões dão 0 Aí ia me lascar Entendeu? Ia perder Perde tudo ali Que conseguiu na hora Vamos pôr 3 Vamos mais uma vez dessa vez Pra mostrar Putz, sai, tá vendo? Perdi 0,23 Agora pra recuperar isso Tá só caindo Eu tenho que pegar um múltiplo alto Pegou 0, virou alguma coisa Já tá perdendo Tem que ficar Tendo que compensar com o maior Por isso que eu vou retirando Nesse mais um pouquinho Vai dar uma folga pra gente Entendeu? Uma folga de banca Que aí essas perdas a gente Então, vamos lá Entender como jogar é fácil Ficou claro Só arrasta aqui com o mal No celular só arrasta com o dedo também É só isso que eu faço Entendeu como é que eu jogo E a minha estratégia A princípio vai ser essa Coleta tudo Tem que coletar Exceto quando vem ruim Fazer uma folguinha Pra aí se decidir arriscar um pouco mais 4 Ups, muito bom 4 não se de uma vez 87 já Tá aumentando Tô gostando 3 Ah Lógico pra pegar E pode vir tipo Um 100 do nada Não tem que Você não tem que ficar jogando Muito tempo Aparecendo um negócio desse Vocês não É eu Não é nenhuma recomendação de edificação É só o jeito que eu uso pra falar Quando eu tô jogando Não tem que ficar direto Ó, 5 43 já gente Tô achando ótimo 5 de novo 47 47 Muitos, cortei os 2 Pode, tá E aí vezes dá bom E eu não preciso cortar Porque aparece 8 Muito bom Se tiver 1 Multiplicou os 2 e pouco Aí multiplica os 2 e pouco Mais 2 e tanto Deu 8 Aí se multiplica Muito bom Quase dobrando o banco 53 E quanto tempo divide? 3 minutinhos 1.4 Fiz uma boa folga Vou arriscar um pouco mais Opa Tô ruim de clique 2.1 Mais uma Me lasquei Arrisquei demais Agora eu vou insistir um pouco Não vou insistir tanto Vou seguir normal 1.5 Sai Vamos fazer gordurinha de novo Pode ser Contar com esses 5x aí Cortei muito 1 Pouco Mais um pouquinho Não, zero Não Esse Boa 1.64 Ainda tô com 50 Deu até Acho que não dá delay Não sei se acertou Esse Tira Meu, 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 meu 50 ainda Coração Não gosto muito Coração não Vou cortar na sorte Que passa Passou Ih, não valeu Putz Era 3 Melhor ficar com um só Defina isso pra mim também Só pego um Por rodada É furada Pegar mais de um Muito arriscado Cata, 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 cata Cata, cata, cata Cata, cata, cata Tô perdendo? Acho que não tá calculando Não, porque eu perdi bem antes Ah, cara Não Putz Tem que pegar um alto agora 1 e pouco não vai ajudar muito Vai, 0 e 30 Tá só caindo Cata, 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 cata Cata, cata, cata Cata, 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 cata Tá, sai 3.2 Voltando pro 50 Foi rápido demais Pode ser parado Eita Já estamos com 48 Vai Tudo bem Corsamos com 30 Eita Nunca peguei 3 seguida Ruim 4 Deixa eu passar os primeiros Passar no meio que eu pego Rosquinha Boa Sai, sai, sai Sai quase o dobro da entrada Já ajuda a recuperar Gelatina Sai, 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 sai Fosquinha Um, mais Boa Ainda bem que eu fiquei 51 51 Sai 0,10 que seja Prefiro tentar pegar mais alto na próxima Do que arriscar aquilo ali Ficar Aquelas modificações chatas Que são as 0, alguma coisa Lembrando Tá Quem não sacou como é que é ainda Esse jogo que eu tô jogando Ele não soma Ele multiplica Então Se vai ficar passando 0, não sei o que 0, não sei o que Vai só diminuindo O montante que dá pra retirar 49 Já Já tô acima Boa É pouquinho, mas De pouco em pouco Vocês viram onde chegou Claro, deve ter mais cagado Pegar 5x Isso também vale, né Galera, 7 minutinhos Do 30 ao 50 Eu achei bom pra começar Tá bom Primeiro vídeo aqui do canal Então Eu só queria mostrar Como é que eu tô jogando agora Essa novidade Que pra mim é novidade Tá Nunca tinha jogado Gostei É um estilo diferente de Crash Tá E vou trazer mais aqui Comenta aí no vídeo Como é que vocês querem que eu jogo Que eu jogue Beleza Que eu trago Lembrando toda semana Eu soltei de banquilo inscrito Comentário fixado É lá no Telegram Que acontece o negócio Mas o resultado Sabe que eu falo o nome aqui Então tem que assistir os vídeos Já se inscreve Pra acompanhar Não perder nenhum vídeo Tchau, tchau, galera